E quem tá na linha comigo agora é o Rafael, Rafael Cantagalo, Rafael Galo que é filho do prefeito do município de Faxinal, o prefeito Wilson Álvaro Cantagalo, e ele vai trazer informações pra gente, a gente recebeu a informação nesse dia 8 de janeiro 2021, que no dia de ontem, no dia 7, o Galo deixou a UTI do Hospital do Coração de Londrina. Rafael, primeiramente bom dia. Bom dia Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Nova Era, ao pessoal que acompanha o seu blog, primeiramente obrigado Berimbau, pelo companheirismo de sempre seu nesses últimos 4 anos nossos, e tenho certeza que você vai continuar mais 4 anos com nós aí, trazendo tudo que acontece de melhor pra nossa cidade de Faxinal. Agora, vivemos aí um momento tenso, eu acho que a região toda, a região da MUV, aquelas pessoas que conhecem o Galo, porque a gente tem informações nessa questão aí da Covid, que muitas pessoas, o quadro se agrava, vão pro hospital e depois não conseguem voltar. Então foi um momento de muita tensão, imagino pra família Cantagalo, mas a gente tá tendo agora essa informação à livre que o Galo deixou a UTI, né Rafael? É Berimbau, eu fico até emocionado de poder estar falando disso, nós que passamos um Natal e um Ano Novo terrível, foram dias muito difíceis pra nossa família e pra toda a comunidade de Faxinal. Queria agradecer muito mesmo, a todas as igrejas, a todo o pessoal que rezou, que orou pelo meu pai, foi um milagre de Deus que aconteceu na vida dele, nós somos muito gratos a todas as pessoas e queremos retribuir todo esse carinho, muito serviço a todo mundo, porque a gente não tem palavras pra agradecer. Meu pai foi internado no dia 24, uma véspera de Natal e no dia 28 ele foi pra UTI e meu pai teve 75% do pulmão comprometido e os médicos mesmo fizeram a reunião com nós e falaram que o caso dele era muito grave, ele teve embolia pulmonar ainda, então falaram que o caso dele era muito grave e que só um milagre mesmo de Deus que podia trazer ele de volta. Mas a gente sempre acreditando nisso, pedindo oração, que foi o que fortaleceu o nosso e que com certeza salvou a vida do meu pai. Então a gente não tem palavra pra agradecer tudo que o Vale do Ivaí, que Faxinal fez por nós. E a gente tinha recebido informação, Rafael, dessa questão do pulmão, 75%, que era gravíssimo o estado de saúde do Galo, mas até a família preservou essa informação. Tá na UTI, mas tá melhorando, mas na verdade o caso era muito grave, né? Era muito grave. A gente preservou um pouco, Perembau, porque nós temos a minha avó, que é uma pessoa de idade, que fica ligada no rádio. Tem as duas vó minhas que já são pessoas mais de idade, tem os familiares dele, que não moram aqui, que estavam sempre procurando notícias. E a gente sempre forte ali, minha mãe, uma pessoa guerreira, que o tempo todo ficou lá na frente do hospital, assim como eu, esperando algumas notícias. Porque a situação de estar na UTI com Covid, além de tudo, é mais complicado, ainda que a gente não pode entrar a visitar, né, Perembau? Então a gente fica aguardando uma ligação durante o dia inteiro. Então você imagina a angústia que nós ficávamos em casa, né, o telefone vibrava. Nossa, eu já nem conseguia mais pegar, esperando sempre uma notícia boa e sabendo que podia vir a pior notícia também, né, Perembau? Mas graças a Deus, Deus é maior, Deus é justo e operou um milagre na vida do meu pai. É na família, você pegou primeiro a sua mãe, como é que foi? Eu fui diagnosticado primeiro, Perembau. Minha família inteira pegou todos, meu filho de sete meses, minha esposa, meu irmão, minha cunhada, meus dois sobrinhos, minha mãe, meus tios. Acho que foram um total de 18 pessoas, se eu não me engano. E nós ficamos isolados no sítio nosso. E meu pai, meu pai até então não tinha sido diagnosticado, tanto é que ele veio na diplomação dele e não foi, ele não quis ir pra casa. Aí ele falou, não, eu vou ficar com vocês aqui no sítio. Eu não consigo deixar vocês aqui e ficou com nós lá. Aí ele foi, ele começou a ter uma febre, fez o exame, diagnosticou, mas os três, quatro primeiros dias ele estava bem, estava normal. Aí quando ele, o médico que ia atender nós lá, o doutor Tomás, passava por lá, que é o médico do Covid de faxinal, com toda a sua equipe, ele diagnosticou que meu pai estava com um pouco de febre, pela escuta do pulmão, estava um pouco carregado, encaminhou ele pra Pucarana. Aí é onde foi muito bem recebido, quero aqui agradecer todo o pessoal do Providência, em nome da irmã. Ele ficou lá, estava com 25% do pulmão comprometido. Aí ele teve uma alta forçada, que ele até então forçou uma alta um pouco, e veio pra casa, voltou a ficar no sítio. Em 24 horas ele arruinou muito. Teve um total de 50% do pulmão, quando deu entrada no dia 24 no Hospital do Coração, em Londrina. Aí, daí então, em dois dias já estava 75%, e aí foi só Deus mesmo na causa. Hoje ele está bem, graças a Deus, estamos conversando com ele todo dia, minha mãe está lá com ele. Temos previsão de semana que vem ele já está em casa, se Deus quiser. A fala dele, assim, está muito cansada ainda, como é que ele está? Agora já está boa, Berimbau, mas até então quando ele entrou na UTI, ele pouco falava, sabe? A voz dele não saía muito. Hoje ele já está com a voz 95% recuperada. Ele está só com o cateterzinho, está com o oxigênio 5 litros, se eu não me engano. Então ele já está muito bem. Estamos fazendo uma... Na verdade, ele ficou uns dois dias a mais na UTI por conta de uma fisioterapia que eles fazem, um intensivo com capacete. Isso que ajudou muito ele na recuperação. E hoje ele está bem, graças a Deus. Está fazendo três vezes por dia físio. Queria agradecer o pessoal, o atendimento, tanto do hospital Providência, em nome da irmã Giovana, quanto do pessoal do Hospital do Coração. Eles são muito humanos. A gente vê na cara deles o cansaço que eles estão. O hospital está com 100% de capacidade. Ontem meu pai ficou quatro horas a mais na UTI por estar esperando um leito. Então esse pessoal, a gente tem que rezar e orar muito por eles, porque eles estão cansados, eles estão deixando suas famílias em casa para estar lá vivendo aquilo. É uma situação muito difícil. Só que eu mesmo não era de me cuidar muito, sabe, Berimbau? E a gente só quando vive um caso desse grave na família que a gente começa a ver. A importância que é de usar máscara, de usar álcool em gel, de se cuidar e cuidar dos familiares da gente, porque isso não é brincadeira. E a gente está vivendo um momento aqui em Faxinal que em menos de 24 horas confirmou mais de 60 casos. Então a gente vai tomar algumas medidas agora. A prefeitura volta a funcionar na segunda-feira. A gente quer melhor e peço que a população entenda e se cuide, porque não é brincadeira. Só quem passa por isso sabe como que é grave. Seu pai tem outras comorbidades, Rafael? O meu pai é uma pessoa, todo mundo conhece ele. Meu pai, ele começou a tomar um remédio de pressão quando ele virou prefeito. Mas até então ele não tomava nada. Você conhece ele, todo mundo conhece ele. Meu pai é uma pessoa que não bebe, que não fuma, uma pessoa disposta, que levanta cedo, 6 horas da manhã, está em todos os lugares. Meu pai não tem problema nenhum de saúde. E até então a gente achava que ele ia ser até... Achava até que ele já tinha, né? Nós em tantas viagens para Curitiba, para todo lado, nós achávamos até que era sintomático. Mas para nós foi um susto muito grande. A gente viu que não é assim, que a doença não escolhe quem vai ter problemas maiores e quem não. É uma doença que, infelizmente, a gente não sabe como que ela vai agir em cada organismo. Rafael, queria dizer que a gente está aqui à disposição, rezando, torcemos muito. Quando a gente falou no rádio aqui, quantas pessoas, não é só de Faxinal, não, da região. O pessoal mandava mensagem, como é que está o Galo, está internado, está melhorando. Então, assim, é um carinho da região. Vocês já têm um carinho aí demonstrado pelo eleitor, né? Porque essa margem de votos que o Galo conseguiu no município de Faxinal, e agora vocês perceberam ainda mais esse carinho da comunidade. Não é só de quem votou, mas também até daquele que em algum momento se colocou como adversário político. Então, dizer que a gente está aqui à disposição, parabenizar, e tenho certeza que em breve a gente vai estar fazendo essa posse oficial aí do prefeito Galo, e a vida continua. Com certeza, Berimau. Queria agradecer todo o pessoal da imprensa. Às vezes a gente, às vezes eu deixei de responder algum, mas é que o meu telefone não parava, e a gente vivendo uns dias terríveis, foi muito difícil, e tinha que criar força para estar respondendo, porque a gente sabe que o pessoal pergunta por muita preocupação mesmo. Então, queria agradecer todos a mensagem, queria agradecer nossos parceiros, amigos prefeitos da MUV, que todos muito preocupados, todos pedindo orações, e agradecer a cada um, aquele que dobrou seu joelho, que orou, que rezou pela vida do meu pai, e que hoje o choro é de alegria, de saber que nós estamos vencendo nessa Covid-19, saber que meu pai vai poder fazer ainda muito mais com toda essa população de Faxinal, e saber que Deus é muito bom para a nossa família, nós temos a agradecer esse milagre que Deus fez em nossa vida. Obrigado, Berimau, obrigado a todo o pessoal aí da Rádio Nova Era, e conte sempre com nós, conte sempre com nós, com a nossa parceria, e estamos juntos, e firme e forte, para mais quatro anos de administração em Faxinal. Obrigado.